O repórter desse negócio conta aqui com o delegado Marcelo Leal aqui do 8º distrito. A sua equipe conseguiu fazer a prisão desse rapaz travesti que é o arrombador aqui da área do centro, da zona norte, da zona sudeste. E o mandado de prisão para ele, né delegado? É justamente, né? Foi preso hoje à tarde pela nossa equipa do 8º DP, razão de mandar de prisão expedido pela central de inquéritos. Qual foi o arrastão que ele fez lá na região? Ele fez, no mínimo, dois furtos lá na área do Diceu, né? Como você está falando, nessa modalidade de arrastão, né? Chega e faz uma verdadeira mudança, o cidadão sai de casa e quando volta a casa não está mais no lugar praticamente, né? E as informações também, delegado, é que ele entrou numa residência, ele levou bujão, levou televisão, levou fogão, ele fez uma mudança. Televisão, ventilador, botijão de gás, bicicleta, enfim, uma verdadeira mudança, né? E a gente conseguiu, essa semana, individualizar ele e hoje a gente conseguiu capturá-lo, né? Qual região que ele estava, delegado? Ele estava lá no Parque São Jorge, na zona sul, perto da casa de custódia. O mandado de prisão aqui, o delegado, o nome dele aí, por gentileza? João Batista Ferreira Gomes. João Batista Ferreira Gomes, esse é o nome dele? É o nome dele. O nome verdadeiro? É o nome dele. Ele tem dois mandados de prisão pra ele? Tem, não, tem esse mandado de prisão, né? E agora a gente vai tentar, com o que a gente está apurando lá, referente a esse furto, a corrida semana passada, conseguir mais esse outro mandado de prisão pra ele. Então tá aí, tá aí o delegado do oitavo distrito, policial, sua equipe, conseguiu fazer a prisão desse rapaz aí, travestiz aí, que ele é o arrombador pesado. Ele entra na residência, ele deixa a pessoa sem nada. A última vez que ele entrou numa residência, ele levou a televisão, a senhora só tinha uma rede, e aí os policiais da Força Tática conseguiu fazer a prisão dele. Dessa vez agora ele tá aqui na central, a chegada dele aqui na central, e a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. Deus é justo, né? Eu só tenho a agradecer ao povo que estão me assistindo agora, em certo momento, né? Eu mesmo presa, mas eu nunca vou deixar, minha estrela nunca vai deixar de brilhar. Brilhar como assim? Brilhar, meu amor, porque se eu tô estrelando no brilho, não tem gente apagar a minha.